Eu não nasci pra isso! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Oi gente, com certeza você tá muito cansado ou cansada dessa quarentena, desse isolamento social. Muita gente torcendo pra esse período passar logo, pra gente poder abraçar, pra gente poder curtir, pra gente poder ir pra igreja, pra gente poder ir pra balada, pra gente poder encontrar todo mundo. Enquanto esse momento não chega, a gente do bloco social vai te informando. Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado que as notícias vão chegando. Eliana, em grande drama, eu já te conto, é triste. Também tem Global, sofrendo e contando o seu passado pra todo mundo saber. Neto do Silvio Santos, quase, quase detonou o apresentador. E um grande roqueiro, um grande nome da música, infelizmente, partiu. Oi gente, você é daqueles que fazem parte da torcida do SBT, da torcida pela família Silvio Santos Abravanel? Se sim, deve conhecer o Thiago Abravanel, ator, cantor, famoso, estreou na TV Globo, na concorrência. Hoje tá no SBT, mas pertinho de sair, de deixar o SBT, canal do vovô, pra seguir pra band. Bom, isso só já seria uma treta pra todo mundo curtir. O Thiago é filho da Cíntia Abravanel, uma das filhas do Silvio Santos. Pois, essa semana, o Thiago participou de uma live no Instagram e chamou a atenção sua sinceridade sobre o seu relacionamento com o vovô. Ele diz, quase nula essa relação. Quando eu era criança, meu avô trabalhava muito mais do que trabalha hoje. Quase nunca o encontrava. De vez em quando, de vez em quando, quando eu tinha uma viagem, às vezes íamos ao teatro todos juntos, na infância mesmo. Eu tive muito mais contato com meus avós paternos do que com meu vovô, Silvio Santos, revelou o Thiago. Bom, não é de hoje que Thiago mostra, é sincero com relação ao vovô Silvio Santos. Ele já disse que Silvio Santos, mesmo morando em São Paulo, não conhece a 25 de março, mal conhece algumas coisas do mundo, como, por exemplo, um trio elétrico. E aí, mais uma vez, ele foi sincero. Será que existe alguma coisa que impede Thiago de substituir Silvio Santos num programa do SBT? Sim ou não? Vamos continuar no SBT, dessa vez com um desabafo um tanto quanto doloroso da apresentadora Eliana. Ela conversou com Thaís Fessosa aqui no YouTube, esposa do Michel Teló, e revelou um segredo da relação dela com o marido Adriano Rico, que é diretor do Caldeirão do Hulk da TV Globo. Bom, ela contou um segredo. Essa história aconteceu antes da Manuela, que tem 3 anos, sua filha caçula, nascer. Vale lembrar que a Eliana também é mãe de Arthur, de 9 anos, fruto do relacionamento dela com o João Marcelo Bôscoli. Segundo a Eliana, eu tive um aborto, eu perdi, antes a Manu, e achei que não ia mais engravidar. Até falei pro Adriano na época, olha, eu já tenho 40 e poucos anos e acho que, numa boa, se você quer ser pai, eu diria pra você buscar outro caminho. Por mais que a gente se ame e tal, porque eu acho que não vai rolar. A Eliana tava abrindo mão do marido, torcendo pra que ele conseguisse uma nova esposa e aí pudesse ser pai. Mas a resposta do Adriano Rico surpreendeu. Ele disse que, independente do que eu puder ou não ter filho, ele me amava e queria seguir comigo. Aquilo me motivou mesmo e foi forte pra mim. De aí em diante, eu segui mais forte que nunca e consegui engravidar da Manuela. Olha aí, pra você que quer ser mãe, pra você que tá sonhando em ser pai, não desista. A Eliana não desistiu e hoje tá com sua Manu. Felicidades pra ela. Vamos para um desabafo, dessa vez muito forte da jornalista Ana Paula Araújo. Uma das mais queridas do Brasil, também muito competente, que hoje comanda sozinha a bancada do Bom Dia Brasil na TV Globo. É que Ana Paula tá lançando um livro falando sobre a cultura do abuso contra as mulheres aqui no Brasil, que é um tema muito forte. E ela revelou, olha, não poderia contar nada nesse livro se quem eu não soubesse do assunto. Pois é, Ana Paula relata nesse livro que por volta de cerca, quando ela tinha 18 anos de idade, ela sofreu muito com isso. Ela fazia faculdade de jornalismo no Rio e morava na casa de uma tia. E sempre que precisava pegar um coletivo, passava por essas situações constrangedoras que todo mundo já conhece e todo mundo já sabe. Ana Paula entrevistou mulheres de norte a sul do país, conta nesse livro histórias bem interessantes, histórias dramáticas que muitas mulheres viveram e que a gente sabe acontece todo dia no Brasil. Tá bem complicado, boa iniciativa da gente conversar, de saber um pouco mais. Quero aproveitar esse espaço pra pedir a você, se sabe do sofrimento de alguma mulher, denuncie, não guarde, denuncie mesmo. Parabéns, Ana Paula. Já os fãs do bom rock and roll, do bom rock mundial, estão tristes essa semana. É que foi confirmada a morte do baixista do ACDC, o Paul Metters. Ele foi o primeiro baixista dessa, que é uma das maiores bandas do rock mundial. Mas dessa vez, a notícia não veio de um jornal, de um site de fofoca. A notícia foi confirmada pelo biógrafo da banda, o Chess Fink, no Twitter. O autor do livro, Bone, The Last Hard Way, escreveu, Descanse em paz. Outro amigo de Metters, o Rod, também usou as redes sociais para lamentar a morte do músico. Ele viveu uma vida reclusa em seus últimos anos e seu estilo de vida rock and roll inicial levou à saúde debilitada. Ele fará muita falta a todos. Vale lembrar, a quem não curte o rock and roll, pra quem não curte a grande música mundial, ACDC é uma das maiores bandas da história. Quem é fã e tá vendo o vídeo, com certeza, tem muitas músicas pra cantar, muitas histórias pra detalhar. Vale lembrar que o Paul Metters foi o baixista inicial da banda. Vamos para a hora do desabafo. O Evander Almeida falou, tem que apurar esse crime com rigor. Ele fala sobre o sertanejo que faleceu, a gente contou no vídeo de ontem. Tem mais, tem mais gente participando. A Candice Cruz, essa Mara quer impor sua presença a qualquer custo. Ela está alfinetando as loiras, porque elas fizeram muito mais sucesso do que ela. E aí, Candice, você curte a Mara? Quem não curte é a Juliana Vilela, que falou, quatro rainhas dos baixinhos só tem três. A Mara nunca foi rainha, ela é a recalcada dos baixinhos. Bom, falida, eu não sei. Eu gosto da Mara, até que gosto. Maria Onísio Santos falou, boa tarde, parabéns, eu, o canal é show. Obrigado por nos manterem informados. Forte abraço, um beijão pra todo mundo. Olha, não cabe colocar todo mundo aqui, mas todo dia os mais curtidos. Eu ponho sim aqui no seu, no nosso bloco social. Aquele beijão. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.